Olá, galera! A dica de hoje é de Whirlpool. Muita gente fala que Whirlpool não funciona, que fica muita substância ainda, muito substrato aí flutuando. Então vou ensinar a fazer Whirlpool. Depois que a gente terminou a nossa fervura, que a gente desligou e deu um tempinho, você vai fazer um redimuinho e você vai levantar todo aquele substrato que estava ali na sua cerveja. Tá vendo que tá ficando mais amarronzado? Era uma stout, né? Então aqui tem lúpulo, aqui tem proteína, trubo, um monte de coisa. Então você faz esse redimuinho, ok? E agora você tem que esperar cerca de meia hora. Não é só o tempo do redimuinho parar, é o tempo também de tudo que tá em suspensão aí sedimentar. Vou colocar aqui a tampa da panela e vou deixar aqui meia hora decantando. Então olha só, passaram-se meia hora. Olha como já não tem praticamente nada em suspensão. Veja como aquele Whirlpool foi bom. Tudo já decantou. Vou deixar ainda mais um pouquinho pra poder fazer a transferência. Então, pessoal, passado aqui mais meia horinha. Já limpou bem. Já deu pra ver que decantou bastante. Coloquei aqui uma presilinha com uma magueira, que é um alto sifão. Alto sifão bem simplesinho. Aqui embaixo temos uma peneira, essa chamada peneira de leite, uma peneira bem fininha. E lá o balte que já foi sanitizado. Tudo aqui já ficou mergulhado no Iodofor. E agora eu vou deixar aqui, vou puxar aqui no meu alto sifão. A gente vai ver que daqui a pouco vai começar a cair. inclusive já vai, já deixa cair aqui também pra já dar uma leve oxigenada. Ok? Então dá pra ver que o moço tá sendo lá bem limpinho. E daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ficar o trobe ali na panela no final. Ok? Esse é o final da transfega, né? Olha aí como ficou bem sedimentado. E vou parar por aqui. Pronto. Viu? Como deu pra ficar bastante sedimento aqui no fundo. É isso aí, galera. A dica de hoje foi essa. Um abraço e até a próxima. Aqui ó. Nesse copo de 600ml eu coloquei todo o trube que ficou lá na panela. Só pra deixar ele decantar até amanhã. e a gente comparar aqui. O que que realmente a gente tá perdendo de cerveja. É... que eventualmente fica lá na panela mesmo, tá? Só pra gente ter uma estimativa do que que vai ser a nossa perda. Então amanhã eu volto aqui e filmo pra vocês o resultado disso daqui. A folculação, olha aí. Ficou só 50ml do máximo aqui de cerveja. O resto realmente foi todo pro fermentador. E aí E aí E aí